Curitiba foi uma das cidades que viram a disputa entre essas divisões de direita, uma mais radical, mais extrema, que foi representada em Curitiba pela sua adversária, a jornalista Cristina Grêmio. Outra mais ao centro, mais moderada, a do senhor. As bandeiras entre essas duas direitas, prefeito, são muito diferentes? Mais uma vez, boa noite. Obrigado, Márcio. Boa noite. Quero agradecer à CNN. Obrigado à cidade de Curitiba, que me elegeu prefeito. Uma honra muito grande dar a sequência no trabalho que já foi de Jaime Lerner, já foi de Rafael Greca e assumo a prefeitura a partir de janeiro com muita responsabilidade. E como você falou, Márcio, eu sempre me coloquei muito tranquilo em posições ideológicas, como o centro-direito, a direita popular, como diz o nosso governador Ratinho Júnior, moderado, com tranquilidade, me pauto, sim, em cima dos valores da família, da inocência das nossas crianças, a favor da vida, contra a liberação das drogas. Mas a discussão aqui em Curitiba, principalmente no segundo turno, e eu acho que é aí que eu consegui ampliar a vantagem em cima da minha adversária, foi me dedicar nas discussões da cidade. falar sobre o que realmente importa, que era o futuro de Curitiba pelos próximos quatro anos, de quem ia educar, quem ia manter a educação em tempo integral na cidade, quem ia aumentar o número de vagas nas creches, quem que vai construir o novo edital, quem vai construir o novo edital do transporte coletivo a partir do ano que vem, quem vai trabalhar para as unidades de saúde e as UPAs da cidade funcionarem corretamente e ampliar. Então, a discussão sobre a cidade, na minha opinião, foi o que fez a diferença aqui na cidade de Curitiba. É claro que não dá para esquecer os apoios dos caciques, os apoios, e o senhor recebeu muitos apoios aí no seu estado mesmo. Pergunto se, falando de apoios, o senhor teve alguma dúvida se, assim como ocorreu com o Ricardo Nunes aqui em São Paulo, o ex-presidente Bolsonaro pudesse não apoiar o senhor e partir abertamente, digamos assim, para uma outra candidatura? Nós fizemos uma composição política já no primeiro turno, com o governador Ratinho Júnior, com o presidente Bolsonaro, onde o PL, o partido dele, indicou o meu vice-prefeito, agora eleito, o ex-deputado Paulo Martins, foi candidato ao Senado, fez mais de um milhão e meio de votos e teve comigo, ganhou a eleição comigo e vai me ajudar a governar a cidade de Curitiba. Eu acredito que o presidente Bolsonaro ficou, como teve dois candidatos que trabalharam para ele em 2022, que falavam que tinha o apoio dele, ele não veio na cidade por causa disso no segundo turno, mas eu tive isso com muita tranquilidade, porque eu também sempre falei, Marcio, no segundo turno principalmente, que o segundo turno ele compara as duas candidaturas, independente do apoio que cada um tem, e eu aqui tive o apoio do prefeito Rafael Greca, do qual fui seu vice-prefeito por oito anos, fui secretário municipal de obras, fui secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano do governador Ratinho Júnior, a secretaria que tem o maior elo com os municípios do Paraná, e tendo o apoio do governador, no segundo turno, independente do apoio que cada um tinha, valeu as entrevistas, as sabatinas e os debates, que mostraram para a população quem tinha o conhecimento, quem conhecia a cidade, quem tinha a proposta concreta, efetiva, com responsabilidade, então, na minha opinião, foi isso que fez a diferença para conseguir fazer 15% a mais que a candidata adversária.